Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O vento já tá na tela, é só pra pintar o vento que liga Me dê uma voz e pra curar minha vida, tá legal que você tem Pra ver se com a inspiração de oliva é o homem E o ventozinho que batalhar, pra completar essa chamada Vamos tentar ver se vai Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí Se esse amor eu não me sinto, foi a noite que eu vi, você me deu a difícil Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí Atende aí, se esse amor eu não me sinto, foi a noite que eu vi, você me chama de vizinho Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí Se esse amor eu não me sinto, foi a noite que eu vi, você me chama de vizinho Atende aí, o vento já cai na tua vida, tá legal que eu não tô nem aí